Olá galerinha, a gente está aqui para levar um vídeo super legal que é meu tênis de rodinha, então galerinha se você gosta desse tipo de vídeo vai deixando seu like, se inscreva no meu canal caso você não se assista e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade porque está super legal então bora lá, galerinha se você quer ver a Duda levando altos tobos com esse tênis de rodinha fique ligadinho porque eu acho que ela vai cair muito, ela acabou de ganhar esse tênis de rodinha, gente eu estava em pânico pedindo para o meu pai né mãe, isso, galerinha vocês já estão me perguntando, Duda onde está a rodinha, está aqui dentro de um quadradinho, aqui ó, o tênis da Duda a rodinha é assim, você tem um quadradinho, puxa, aí puxa, puxa, olha Duda segura o pé, calma aí, a gente puxa aqui, puxa e tem esse negocinho, galerinha, o meu tênis de rodinha tem tipo uma casinha para rodinha, aí você puxa onde tem essa setinha, aí gente, ó, aí está a rodinha e esse botão aqui, aí você aperta e sai a rodinha aí para encaixar você tem que, é, aperta a rodinha e o botão, gente, aí tem que apertar a rodinha e o botão junto, é duro, tá bom, já foi, pronto, foi, mas aí eu vou deixar aberto, isso, eu vou deixar aberto para a gente poder andar olha, tem que dar uma forcinha, mas você já consegue, e gente, cadê o, ele pisca, mas cadê o LED, é tipo um tênis de LED ó, só que o tênis de LED, o meu tênis de LED também é assim, olha, ai meu cabelo, tá desse lado aqui aí vai ter um botãozinho, só que eu não vou conseguir misturar para vocês, aqui, olha, é desse lado, é um botãozinho branco igual o tênis de LED, gente ó, esse botãozinho aqui, aí é que você aperta e sai o LED, olha, o LED não é nele tudo, é só na frente é, gente, e para desligar é bem simples, é só você apertar, é só você apertar, eu não sabia desligar o tênis de LED então, Duda, vai andar gente, é muito difícil de andar, mas eu vou fazer vocês, daqui a pouco, quem também tem um trem de rodinha, é só fazer isso aqui ah, é só fazer isso, vai para lá, vai andando para lá, você vai levar outros tons tá bom, vem tem que, filho, tem que levantar o pezinho assim tem que levantar os dois, um você levanta assim, eu acho é tem que levantar상, vamos às vezes Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eu acho que você tem que levantar o pé, filha. Você não tem que pular, não. Ela não está conseguindo por isso. Mas eu imagino que não tem que pular. Não, filha. Fica aqui pro seu pai te ajudar. Vai. Só levanta o pé. Gente, o papai vai me ajudar. Levanta assim, olha. Só levanta o pé. Não, os dois você não vai conseguir. Você tem que levantar o um. Um você levanta e o outro você só levanta um pouquinho, eu acho. É que você não precisa pular, filha. Só levanta um pé assim. Um pé e deixa o outro do outro. Mãe, tem que dar uma mini levantadinha. Eu acho que é. Mas eu acho que você... Porque se deixar assim, ele não anda. Mas eu acho que você não tem que pular, não. Vai pra lá. Vem. Vem. Vem, vai. Vem, vai. Tem mais que a gente pular. Levanta o pé de trás. Levanta o de trás. Algum momento na vida você vai conseguir. Algum momento na vida você vai conseguir. Quando você tiver 15 anos, você aprende a andar com tênis. Galerinha, naqueles momentinhos que eu só caía, era o momento todo da Duda. Mas agora eu já... É, porque a Duda tinha acabado de ganhar o tênis. E a primeira vez que ela tinha, que tava colocando o tênis. Gente, eu imaginava que ia ser fácil. Porque eu tava... Mostra como eu tava. Lembra que eu tava com o meu chinelinho? Aí lembra que eu ficava falando assim, olha? Aí eu vou, tô, já, já, vou saber de vez. Pegar o tênis, eu vou andar de vez. Não, a pessoa levou quantos tombos? Aí a Duda... 565 milhões. Aí nós mostramos a Duda tentando aprender a andar. É, o meu pai, ele viu vários vídeos no YouTube. Desligamos a câmera, porque a gente tinha acabado de chegar no passeio. E eu tava de novo. Vamos descansar. E a Duda ficou o restante da tarde no quarto do hotel, andando com tênis de rodinha. Sim. Até que... O que que aconteceu? Eu aprendi. Vai lá mostrar o que que aconteceu. Galerinha, é... O mesmo dia, tá? No mesmo dia? Só que é a noite. São oito e pouco horas da noite. Oito horas da noite. Nós vamos sair pra poder jantar. E a gente tá no mesmo hall do hotel. Ó, igual eu tava caindo. Quem lembra, eu tava bem aqui. Então vai lá, rapidinho. E galerinha, olha só o que aconteceu. Uou, quase que ela caiu. Duda, você tava andando direitinho. Agora você começou a cair. Ui, ui, ui. Na hora, a Duda ficou com raiva. Queria chorar, achando que não ia aprender nunca. Não, eu ficava assim, comigo mesmo. Eu falei. Achei que nunca ia aprender a andar. Sim, mas aí, de repente. Aprendeu. Então... Gente, eu olhei vários vídeos. Tipo, e eu... Eu acho que tem pessoas que se comparam o tênis de rodinha com patinhos. Mas não, é muito agente. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Muitos likes. Porque eu olhei vários tombos. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau. Ah, também não esquece de me seguir no chão. Se acha que eu venizo o vídeo na caixa e dentro são vídeos. Super beijos a todos vocês que me assistem. Tchau, até o próximo vídeo. Beijinhos de tênis e rodinhas. Boi. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.